Em Santo André, no ABC Paulista, o Banco do Povo tem dado oportunidade para que empreendedores de baixa renda tenham acesso a crédito com juros baixos. A ação tem sido importante, sobretudo durante a pandemia. Veja na reportagem de Jô Miag. No mês passado, a Damiana Avelino inaugurou uma loja de roupas infantis de marca própria na cidade de Santo André, na Grande São Paulo. Ela chegou de Porto Seguro, na Bahia, em 1990. E nove anos depois, um amigo a encorajou a pedir um empréstimo no Banco do Povo Crédito Solidário, para abrir uma oficina de costura. Eu era muito medrosa na época, né? Eu tinha medo de tomar empréstimo. Porque você toma um empréstimo e paga dois, né? Sempre o juro de banco é alto. Damiana descobriu que os juros do empréstimo eram justos, tanto que já pediu 25 créditos. E graças ao dinheiro do Banco do Povo, a vida melhorou. Eu consegui pegar o empréstimo. Aí comprei, a primeira vez eu comprei máquina, comprei um pouco de tecido, comprei matéria-prima, né? Aí fui trabalhando, paguei o primeiro empréstimo, aí continuei a pegar outro. E foi, foi. Hoje eu ainda estou no Banco do Povo. Ela é apenas uma das 45 mil pessoas que já foram beneficiadas por empréstimos do Banco do Povo. Uma instituição sem fins lucrativos, que tem como objetivo incentivar a geração de trabalho e renda. O requisito básico é que a pessoa trabalhe por ponta própria. Independente de ela ter o negócio dela formalizado ou não, né? Para nós é importante que ele já esteja na atividade. Então, aquele empreendedor, que mesmo que ele trabalhe dentro de casa, ele consiga comprovar através de notas de compra ou pequenas anotações de venda, que ele trabalha por conta própria, ele está apto a ser um empreendedor apoiado pelo Banco do Povo. A dona Maria de Araújo também pegou dinheiro no Banco do Povo. Da primeira vez, para adquirir máquinas de costura, tecidos e linhas. E agora, junto com a filha, usou outro empréstimo para abrir um pequeno armazém de mantimentos, que fica na garagem da casa. Eu não tinha muita condição, né? Aí quer dizer que foi uma força que eu tive. O Banco do Povo foi criado em 1989 pela Prefeitura de Santo André, no ABC Paulista. Os sindicatos dos bancários e dos metalúrgicos do ABC também foram sócio-fundadores da instituição. Então, nós entramos, nós e os metalúrgicos, dividindo uma cota. Então, foi um aporte inicial que nós fizemos, à época, de 50 mil reais. Então, 25 mil cada um, mais o CETRANS, também entrou com uma cota. E a Associação Comercial de Santo André. Então, nós entramos como sócio-fundador e aportamos um recurso para as atividades iniciais do banco. Por ano, o Banco do Povo empresta cerca de 40 milhões de reais, sendo que quase 70% dos clientes são mulheres e 80% do dinheiro se destina a financiar atividades comerciais. Nesta crise econômica pela qual passamos e no pós-pandemia, o Banco do Povo é e será importante para auxiliar os trabalhadores informais. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, e segundo, o Banco do Povo, que me ajudou muito. Me ajudou muito nos empréstimos, apesar de que eu sempre estou lá batendo na porta e trabalhando, né? Não posso parar, não. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.